Não! Tá, tá, tá. Pula, 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 Bernardo. Pula, pula. Pula, é você! Mãe, esse é do quarto dele! A primeira é, olha! Esse é do quarto dele! O quarto dele já! Agora é o vitão! Cadê o vitão? O quarto! O quarto dele já! O quarto dele já! O quarto dele já! Pula, olha! Olha, olha! O quarto do quarto! Tá, o fã! Tá, o fã. Aí você tem que esperar, sentando, ela faz pra que ela se venda, e ir até passar. Vamos, vamos, vamos! Tá, o fã. Aí vamos, o fã. Ele tá, o fã. Obrigado.